Foi uma chuva muito forte, como a gente tem mostrado durante todo o tempo aqui no jornal, cerca de 70 milímetros aí, em cerca de uma hora, muitos estragos e aqui no Jardim América não foi diferente. Inclusive, antes de falar das famílias desabrigadas, vou mostrar, olha só como ficou ali. Esse bueiro, a tampa dele, acabou saindo com a força da água, o pessoal colocou ali um saco, né, pra poder sinalizar pra motoqueiros. Já fico alerta pra quem vai passar aqui pela Avenida C107, no Jardim América, e a tampa veio parar dentro deste outro bueiro aqui, que inclusive tá aberto, ó, um risco muito grande, porque a enxurrada passa por aqui, né, perigoso carregar até alguém, já fica a informação pro pessoal da CINFRA. Só que agora a gente vai falar com o secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, né, que é o José Antônio da Silva Neto. Secretário, bom dia. Sobre essas famílias desabrigadas, inclusive aqui foi um ponto onde teve uma família, né, que acabou tendo que sair de casa. Qual o levantamento? Quantas famílias são? E o que que tá sendo feito pra poder ajudar essas pessoas? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham no Goiás no Ar. No sábado, dia 9, no momento das chuvas, o prefeito em exercício, Rogério Cruz, já nos determinou a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e demais equipes como o da Defesa Civil, da CINFRA, pra que nós pudéssemos ir nos principais pontos, como foi o caso aqui na Vila Alpes, onde nós nos deparamos com a dona Divina e também com o Bruno, que tiveram a sua casa levada praticamente pela enxurrada. Então, a nossa coordenação especializada de assistência social, de abordagem social, esteve com a família, assim como outras famílias também, colocando à disposição deles os nossos CACs, é o nosso centro de acolhida. Como no caso deles, já tinham familiares aguardando para recebê-los, nós apenas fizemos o relatório, o acompanhamento para que isso acontecesse. E neste domingo, o prefeito Rogério Cruz, acompanhado de toda a equipe da CINFRA, Defesa Civil e também da nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, esteve pessoalmente nesses pontos para determinar a continuidade dos serviços, tanto de infraestrutura como de acompanhamento das pessoas. São 100 pontos de risco levantados aí pela Prefeitura, mas quantas famílias desabrigadas? Essa daqui da Vila Alpes, entre Jardim e América, não foi a única? Foram quatro famílias que nos acionaram através da Defesa Civil, que tiveram perdas consideráveis e que necessitou deste acompanhamento. Mas as dez pessoas nas quatro famílias foram direcionadas para a casa de familiares, conforme as suas próprias escolhas. E agora, os nossos assistentes sociais continuarão acompanhando os próximos passos para que essas famílias sejam totalmente assistidas. Essas famílias estão em áreas de risco, essa daqui mesmo é uma área de risco, já era esperada, a gente vê que tem um córrego aqui próximo, né? Mas a casa não é tão pertinho aqui do córrego, né? Já era esperada esse tipo de situação? Já aconteceu antes nesses locais? Todo o relatório, do ponto de vista estrutural, foi desenvolvido pela Defesa Civil e eu acredito que já interditado como está, eles estão recomendados a não retornar ao local até então, será então iniciado o processo para avaliação desses impactos através da Defesa Civil e também órgãos ambientais como a AMA e o de infraestrutura, no caso a CEINFRA. Já eram áreas de risco antes? Já eram listadas? Eu não posso afirmar porque não tive a oportunidade de ver os relatórios anteriores, nós vamos ter essa compreensão após o laudo que será emitido pela Defesa Civil. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu, o mais importante é que essas famílias já estão em segurança, né? De imediato a Prefeitura já achanou os órgãos competentes aí para poder retirar essas famílias e interditar o local. A Defesa Civil também vai continuar acompanhando, mapeando essas áreas de risco. Essa casa mesmo, se tá aqui na Tila Alves, tá interditada. A gente acabou de falar, inclusive, com o filho dessa senhora dessa casa que disse que ela está apoiada, abrigada aí na casa de uma outra filha, que ela não deve voltar tão cedo para esse local por conta do risco, Manu. A gente vai continuar acompanhando, então, esses trabalhos da Prefeitura depois dessa forte chuva que caiu no último sábado aqui na capital.